Onde é que está pegando para Marinho ser jogador do Bahia? Está pegando no salário. O jogador está saindo do Flamengo, recebe um salário considerado alto. O Bahia considera esse salário alto. E o jogador, eu até tentei descobrir aqui alguma coisa, mas o Cadu não fala, o Sanches também não fala. Mas o Bahia tem interesse. O salário tem sido o ponto principal, porque já acertou o valor para o Flamengo, que é aquele valor de 8 milhões. Então, eu acredito até que tem uma chance remota do Marinho vestir a camisa do Bahia. Tem, até porque Bahia e Flamengo já se entenderam. Agora, até onde vai essa novela entre Bahia e Marinho. Bahia e o jogador Marinho, mas eu acho que o Bahia, até por conta também, porque é assim, claro, só quando vem uma derrota, e dependendo de para quem é a derrota, tenta-se uma remota imediata. O Bahia perdeu de 6 para o esporte, e naquela semana agilizou o lado da negociação com o Iago. E aí, pronto, trouxe um volante, agilizou o lado da regularização do Cauli, que já estava aí. Então, assim, eu acho que vão buscar agilizar agora o lado do atacante Marinho. Outro ponto a respeito até do jogador Gregory. Gregory, o Bahia vendeu por aproximadamente 2 milhões para a equipe dos Estados Unidos. até a questão de salário. Eu falei, ó, estão achando o salário de Gregory alto e tal. Chegaram a um entendimento com relação ao salário de Gregory. Porém, o Inter Miami pediu 5 milhões de dólares. E não vale, nesse momento, esse investimento, até porque o jogador teria aí uma valorização muito alta no tempo em que saiu do Bahia para hoje. O Gregory é titular no Inter Miami, é capitão da equipe dos Estados Unidos. E o Bahia tentou empréstimo, o Bahia tentou compra. O Bahia quer o jogador, o jogador quer voltar para o Brasil. Mas hoje, o que atrapalha a volta de Gregory para o Brasil é a situação do time Inter Miami, que quer 5 milhões de dólares pelo volante Gregory. Que eu acho que tem o quê hoje? Já 28, 29, 28 anos. 28 ou 29. Zé Gabriel poder ajudar aí, beleza. E no mais, meu querido Clareson Amorim, agradecer a Deus. Ô, Edson Márcio. Agradecer a Deus por mais um...